Seja bem-vindo, Espírito Santo, meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Vem Espírito Santo, vem Criador, Espíritos. Vem em mim morar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, meu coração é o teu lar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a minha casa é também tua casa, a minha família é o teu lugar. Vem em mim morar. Vem em mim morar. Quero ser templo vivo, te levar comigo, quero ser templo vivo do teu amor. Quero ser templo vivo, te levar comigo, eu quero ser templo vivo do teu amor. Do teu amor. Do teu amor. Do teu amor. Do teu amor Do teu amor Deixe logo o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações E ative o sininho de notificações